Olá, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o maior portfólio de jeans evangélico aqui de toda 44 em Goiânia com peças num preço que você não vai acreditar, a partir de R$ 22 no atacado. Tem muita variedade, blusa, jaqueta, vestido, saia, conjunto. Quer conferir essa super novidade aqui no nosso canal? Então vem comigo! E hoje eu tô aqui com a equipe da Vissage Premium, eu tô aqui com o Thiago e com a Cleonice, tudo bem pessoal? Tudo jóia? E a gente tem muita novidade para mostrar para os nossos seguidores que trabalham com a revenda de modinha, com a revenda de moda evangélica, né pessoal? Demais, demais, demais. A Cleonice vai estar mostrando aqui para vocês esse modelo aqui de vestido longo. Sim, então pessoal, estamos aqui com alguns modelos, né, variedades, porém nós temos aqui esse modelo no longo, né, que é novidade na loja. É um modelo com manga, é golavê, nós temos aqui, né, o tagzinho aqui, personalizado. É um vestido Três Marias, que veste em várias ocasiões. Um vestido sensacional, pessoal, de tecido macio. É um tecido bem caidinho mesmo no corpo, com zíper atrás, que dá uma comodidade ao vestir a peça. modelado aqui, né, com essa costura. Gente, é um vestido super top, que tá saindo bastante. Vocês vão atender a clientela de vocês do P ao GG, tá? Lembrando, pessoal, que é uma peça nova, então é novidade na loja e vende super bem. Vai atender todos os tipos de clientes do P ao GG. E qual que é o valor dele? Olha, do P ao G, ele sai R$90,00. GG, apenas R$95,00. Também tem esse outro modelo aqui, né, no vestido longo, também liso, com a plaquinha, com esses detalhes, no decote também, aqui em cima. Ele é todo liso. É outro modelo igual no longo, só que não tem os Três Marias. Tá saindo super bem também e no mesmo valor. No mesmo valor? Isso. E vou mostrar mais novidades aqui, tem uma variedade enorme de modelos aqui, né, pessoal? Sim, sim. Uma liga pro fundo da loja pra mostrar pros nossos seguidores. Aqui tem tanta parte de modinha, um pouco mais moda blogueira, como esse que vocês estão vendo aqui, como também evangélica, que é o carro-chefe aqui da loja, né? Sim, temos aqui, Roberto, essa peça, por exemplo, é um vestido que tem aqui soltinho embaixo, né, ele tem esse babado. Ele tem esse zíper na frente, com essa costura aqui, que modela. Esse zíper traz uma comodidade ao vestido, uma manga, uma gola super sensacional, um vestido com elastano. E também nós trabalhamos com ele na cor escura. Do P ao G, é R$50,00. GG, R$55,00. E os extras dele, que é G1, G2 e G3, apenas R$65,00. Legal, todos os modelos que a gente tá mostrando aqui, tem lavagens diferenciadas, né? Sim. Tem na lavagem mais clara, na lavagem média, na lavagem mais escura, né? Às vezes, alguns modelos não temos todas as lavagens, mas atendemos os dois públicos. Legal, e a gente tem um conjuntinho aqui que tá bem lindo, tá bem estilo moda executiva, né, Clamice? Sim, esse aqui é um conjunto novo também, é novidade, tá? Com bolso. Essa lista aqui do lado, né, que dá uma modelada, né, na peça, muito bacana. Com manguinha, com esse detalhe aqui na frente. É um conjunto, é um conjunto, ele é vendido junto, né? E lembrando que nós temos ele do P até o G3. É um conjunto que atende aí a moda evangélica, porém, no modo clássico, né? E tá sendo quanto? Do P ao G, apenas R$65,00. O GG até o G3, apenas R$75,00. E agora tem esse aqui que é mais modinha, né? Isso. Que é um pouco mais ousado no decote, com essas amarrações, né? Isso, esse já é um vestido que tem elastano, né? Mais curto. E tem aqui esse detalhe no ilhós e com essa cordinha. Lembrando que isso aqui é um acessório, pode ser trocado, né? Tem uma alcinha com regulagem e o zíper nas costas. Lembrando que temos a melhor lavagem, né? Aqui com essa lavagem clareando aqui, pra dar uma modelada na cintura. Com esses recortes e mais esse detalhe, que dá uma erguida no visual. E tá sendo quanto se vestiu? Esse até, do P ao G, apenas R$50,00. GG, R$55,00. E os extras, R$65,00. Pessoal, também tem essa super novidade aqui, que é esse modelo aqui. Ele é de alcinha também, com regulagem aqui. Detalhe de bolsinho, vem com a plaquinha, com cinto. E todo soltinho. Tá vendo o modelo dele? E já nesse... Três marias, né? Isso. E já nessa de novidade, o valor dele também é uma super novidade aqui. Ele tá saindo por apenas R$42,00. PMG. O GG dele tá saindo a R$47,00. Veste super bem, super modelado, com cinto. Tem um ótimo caimento no corpo. Um vestido super sensacional, que pode ser usado em qualquer ocasião. Com manga. Com esse detalhe aqui, né? Que é um detalhe bem diferenciado. Uma modelagem, um acenturamento super top, né? Com a plaquinha aqui, personalizada, né? Um acabamento muito bom, jovial também. E que pode ser usado em todas as ocasiões. Uhum. E tem esse outro aqui com a golinha aqui também. Sim, temos também esse aqui com o botão, né? Até aqui, os dois bolsinhos, a gola. Esse aqui é um modelo estilo chamis, né? Porém, com manga curta, soltinho, não tem elastano. Já atende os clientes que gostam de uma peça mais à vontade, mais solta. E que veste super bem. Também tá um sucesso de vendas. E o preço dele? Do P ao G, R$50,00. GG, R$55,00. E os extras, R$65,00. G1, G2 e G3. E tem esse aqui com o cinto. Olha só, gente. Como que tá lindo o cinto jeans também, com os detalhes dourados, igual ao aviamento do vestido, né? Sim. Essa peça, pessoal, é uma peça sensacional. É uma peça diferenciada, um vestido estilo tubim, mais clássico, sofisticado, com essa fivela maravilhosa, com um zíper na frente, que dá uma comodidade ao vestir a peça, com a manga super top, né? Com bolso, né? Ele tem um bolso aqui e ele tem a regulagem de zíper também, que veste com o zíper atrás pra dar uma comodidade ao vestir pros nossos clientes. E o preço dele? Esse aqui do P ao G, R$70,00. E do GG acima, G1, G2 e G3, tá R$75,00. E tem esses modelos aqui da Arara, aqui, pra gente mostrar pros nossos seguidores, né? Sim, temos aqui esse vestido, por exemplo, que é um vestido na cor clara, mas temos eles alguns tamanhos no escuro também, né? Um vestido com zíper, o bolsinho fake, né? Com manguinha, que tem um bolso aqui também fake, né? É só um bolso fake mesmo. Veste super bem. E atendemos a moda plus, que é o G1, G2 e G3 também. Temos também essa modelagem, esse modelo, que a gente tem algumas peças também desse modelo, no tamanho maior. É um vestido todo solto, né? Bem soltinho, de botão até a cintura. Porém, é um vestido de mais... Atende as clientes que não gostam, pegando, solto, justo, é solto. É um vestido soltinho, que também vende super bem e é muito pedido. Temos também esse modelo aqui, Roberto, ó. É um modelo com bolso, com zíper na frente pequeno e um zíper atrás. Porém, é um vestido bastante solicitado também e tem um caimento muito top no corpo. Temos também esse aqui, que é o mesmo do primeiro que a gente mostrou aqui, porém no tamanho pequeno, né? Já mostramos. Esse daqui é um vestido que eu tenho ele do P até o G2. Ele é um vestido também muito sofisticado. Ele tem aqui um babado, né? Com essa aberturazinha aqui. Tem esses botões, né? No meio. Com esse recorte, a manga, uma gola super top, bem atendida pelos clientes e bem pedido no mercado desse vestido. Atendemos vários tamanhos deles também. Vocês têm um aqui que é super novidade, esse com detalhe vermelho, né? Sim. Temos aqui também o nosso vestido Raquel. Esse vestido é um vestido com detalhe vermelho, né? Um detalhe em cetim. aberto até a cintura com esse cinto maravilhoso, que pode ser usado também sem o cinto, né? Com os bolsos fake, soltinho, né? Ele traz uma comodidade bem solto e super bacana. Tá sendo muito sucedido na empresa, na loja. É um vestido novo, mas bem atendido. O pessoal tá amando. Também tem essa novidade aqui, que é o conjunto de detalhe de abutuá aqui em cima, bolsinho com placa personalizada. Olha só, que show! E também tem aqui o shortinho, também com plaquinha. Detalhe, um bolsinho aqui. Olha só atrás dele. Veste super bem. E a novidade maior, o valor dele. Ele tá saindo por apenas R$52. A blusinha tá saindo a R$30. E o shortinho, que pode ser vendido separado também, tá saindo a R$22, pessoal. Do P ao G. É sensação ao mesmo preço. E qual que é o pedido mínimo aqui, Tiago? Nosso pedido mínimo é a partir de sete peças. Tem lugar que é dez. Aqui, pra ficar mais fácil pra você conhecer a nossa empresa, conhecer a nossa mercadoria, a partir de sete peças. Sensação. E a sua forma de pagamento? A sua forma de pagamento, transferência, depósito, Pix. Também tem o cartão com as taxas da maquininha. É o jeito que fica mais fácil pra vocês, tá bom? Lembrando, nós aqui na loja não fazemos boleto. Boleto nós não fazemos, tá bom? E aqui vocês ficam aqui no Goiás Center Mods, um dos mais renomados shoppings atacadistas de Goiânia. Vocês tem loja na 44 também, né? Também, nós temos duas lojas lá na 44 e o pessoal aqui é o seguinte, quem vem pra cá tem um conforto maior, tem um estacionamento muito bom, não é cobrada a taxa, fica mais à vontade, tem uma segurança a mais também que nós oferecemos. Lembrando, pessoal, também nós temos jaquetas aqui de manga princesa, veste super bem, tem elastano, olha só os detalhes dela. Na cor clara e na cor escura também. Tem esse modelo aqui, mais tradicional, com a manga normal. Olha só, aqui embaixo também a botuadora. Super delicados os detalhes dela e veste super bem. Do P até o GG. Lembrando, P ao G tá saindo no valor de R$55,00 e GG tá saindo no valor de R$60,00. E qual que é o pedido mínimo aqui na loja, Thiago? O nosso pedido mínimo é a partir de 7 peças que nós enviamos pra todo o Brasil, por a transportadora já de logo ou correio, a não ser que vocês já tenham uma transportadora de sua preferência e nós enviamos pra ela também. Então, tá vendo esse número de WhatsApp aí? Já chama eles, porque olha só, eles têm um portfólio incrível de mercadoria, várias lavagens que você... O que existe de melhor no jeans, eles aplicam aqui no processo de confecção deles. Olha só, tem muito, mas muita mercadoria, tem um estoque gigantesco. Sempre o que tem de melhor, tanto na modinha jovem, moda blogueira, como também na moda evangélica. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem me recebido super bem aqui na fábrica e agradecer também a todos os nossos seguidores que acompanharam a gente mais esse vídeo. Acompanhe sempre as novidades aqui no nosso canal, que a gente tá sempre trazendo o que tem de melhor aqui pra vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.